O estelionato milionário está movimentando a polícia. Pelo menos 30 empresas foram alvos de golpe, que podem chegar aos 5 milhões de reais. Segundo essa empresária no ramo de informática, a empresa MR Agropecuária Eireli, mais conhecida como Agro Rocha, era fornecedora dela e a empresa não possuía nenhuma suspeita de crime desde 2019. A principal atividade da loja era a agroveterinária, mas ela comercializava diversos tipos de produtos. Até então, a empresa cumpria o que prometia. Vendiam produtos agropecuários, ração animal, remédio veterinário, ferragens e alguns produtos de EPI, tipo botas de plástico, chapéu, máscara, parte de material elétrico, ferragem para construção. Então, a área deles era bem vasta. Do dia para a noite, o relacionamento com a empresa virou um pesadelo. Após um boleto não ter sido pago, ela foi atrás da pessoa responsável pela empresa, conhecida como Rodrigo. Aí, ela descobriu que no dia 26 de março, a loja foi fechada e tudo que estava lá foi levado em carretas fechadas, sem notícia do paradeiro de todas as mercadorias. Eles sumiram. Fecharam os galpões aqui, vieram carretas aqui, carregaram esse material e fugiram. E não foi só a Cláudia que perdeu contato com o responsável pela empresa. A estimativa é de que 30 empresários em Patos de Minas estejam entre as vítimas do estelionato, um prejuízo estimado em 5 milhões de reais. Após os empresários de Patos de Minas começarem a entender que haviam sido vítimas de um golpe, eles começaram a se unir e trocar informações. Um detetive particular foi contratado e descobriu que o golpe foi esquematizado por uma quadrilha que havia sido presa no dia 31 de março na cidade de Rio Verde, em Goiás, e que dois galpões lotados com produtos do crime haviam sido encontrados na cidade de Tupaciguara, aqui em Minas Gerais. Adriano Rocha da Silva, a esposa dele, Márcia Madalena Silveira Rocha, a filha, Adriane Silveira Rocha e o genro, Tiago Henrique Ferreira Rocha, foram presos após a descoberta de barracões encontrados lotados de mercadorias sem comprovação de origem. Após prestarem depoimento, os suspeitos foram liberados e agora estão foragidos. Foram encontrados de tudo, diversos itens, desde rações, material de construção, móveis, eletrodomésticos, no nosso caso, pneus que eles compraram, medicamentos para animais, que era o ramo deles, ferragem, tudo que podia ter. Foram aparecendo e foram entrando, dando entrada com o BO, no mesmo BO. Então hoje o boletim de ocorrência deve estar enorme. O de Itupaciguara deu 21 páginas. E a gente sabe do trabalho da polícia de Itupaciguara, sabe do trabalho lá, mas daqui a gente não sabe nada. Segundo o delegado de furtos e roubos de Patos de Minas, o inquérito para apurar o crime foi aberto. Existe um boletim de ocorrência, existe um inquérito policial em andamento na delegacia de polícia aqui em Patos de Minas, em que está tendo a troca de informação com os locais em que nós já sabemos que o material foi direcionado e apreendido, que é em Rio Verde, no estado de Goiás, Itupaciguara, em Minas Gerais. Então a investigação consiste em apontar o modo de execução com que esses indivíduos agiram. Isso já está sendo obtido com os depoimentos das vítimas, juntamente com os documentos apresentados por elas. A Polícia Civil de Patos de Minas agora tenta trabalhar em conjunto com a delegacia do estado onde os criminosos foram presos. A troca de informações tem que ser diária e contínua, porque à medida que as coisas vão surgindo lá, aqui também tem que acabar tomando conhecimento. Então,